Oi gatinhas, tudo bom? Eu estou na casa da Raquel Gente, a Raquel tem um canal aqui no Youtube incrível com os vídeos assim, ó, maravilhosos Vlogs, fala aí Ai gente, a Raquel é minha amiga, né? Não, é não, é muito bom, é muito legal Você não consegue, tipo, parar de ver Raquel, é verdade É, você pode encontrar vlogs de viagem lá algumas receitinhas sem gluten Tem algumas coisinhas assim legais Receitas muito boas, né? Ah, é, a gente fez uma receita juntas pro Natal também, que vai estar lá no canal Vocês podem ir lá conferir, eu e Dani Olha, a gente conseguiu, né? Foi uma missão Foi, ficou lindo, 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 lindo É uma sugestão de presente de Natal E hoje a gente vai ajudar vocês a decorar a sua casa com guirlandas e festões mas muito bonitinhas, muito decoradinhas por um preço muito bom porque talvez, né amiga a pessoa ainda não decorou a casa porque esse ano tá difícil, né? É, tá muito caro as guirlandas assim, eu vi na faixa de uns 200 reais Uma guirlanda E a gente comprou esse aqui tudo no Sahara e ficou bem mais barato E esses... Qual é o nome disso? Pinha, sei lá Acho que... Acho que... Pinho, pinha Não sei Acho que é pinho Acho que é pinho Minha tia achou na rua Você comenta aqui embaixo se você souber o nome disso É pinha 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 Olha o som aqui no ponto eletrônico acabou de falar que é pinha Tá tranquilo E você pode reaproveitar os enfeites de natal da sua árvore passada Né? Porque às vezes você quer renovar a sua árvore Ou sua árvore já tem muito enfeite que sobra Pega as sobras de enfeite e vamos fazer a guirlanda De natal De natal Então vamos começando separando as coisas Dá um pra cada um Que aí a gente monta primeiro, né? E depois a gente cola Porque se já ir colando, se não gostar de alguma coisa Já tira Fica complicado pra mudar, né? Ó, já vou começando E pra vocês verem que é de natal mesmo, olha Entendeu? É, efeitozinho de árvore, gente Ó, tem até a cordinha É Ela vem chapada Então seria legal Se a gente desse, né? Uma Uma Não tanto, mas Aberturinha É, sabe? Assim, pra ficar A árvore de natal que a gente vai levantando os galhos É, assim fica bem legal É Que aí dá uma profundidade, né? Verdade Eu já tô aqui, ó Gente, a Lina tá super aqui, né? Vocês tão percebendo Ah, tá mó bagunça aqui Lina, Elvis, Henrique Todo mundo aqui Ai, eu já querendo pegar a pistola Mas não vou pegar não Porque a gente primeiro vai Tipo, fazer o teste Pra depois colar Porque Raquel, como disse, né? Minha amiga aqui que sabe das coisas Vai que você não gosta Vai que você cola e depois você fala Ih, ficou bom isso não, hein? É Depois como é que você vai trocar? E aí você vai fazendo o equilíbrio das coisas, né? Tipo umas maiores, umas menores Ai, vai ficar muito lindo isso Vai Raquel, você tá ganhando a disputa, porque Já terminou Praticamente terminada Você se desfocou aí Começou a explicar pro pessoal Que abriu a guirlanda Já fui, ó Tututututu Já fui montando tudo Verdade Ô, a gente vai fazer a guirlanda pra você Pra sua casa Ficar bem bonita pro Natal Que aí quando você é feito, tá legal Papai Noel traz um presente Sabia? Manda um beijo pra câmera Olha só Beijo, gente Vai Tá achando o quê? Que é fácil? Acho que já pode até colar, ó Já aproveita o show E também já segue lá Já se inscreve no canal da Lina Aproveita, né? Lina tem um canal também, gente Ai, a sua tá tão fofa, amiga É que aí já vai, ó Vai colocando um monte O segredo é você não economizar Nossas tempeites Toma essa rosa Meu Deus É a única rosa que eu vou botar aqui no meu negócio Meu Deus E agora? Bota o qual, producinho? Diz Ó, tem verdidinho Raquel Arrazone Acho que eu já vou começar a colar, amiga Vai, calma Ó Marquei o meio do meu peixão Com uma fita decorativa Tá vendo? E agora eu vou incrementá-lo Já comecei a montar o meu botão de... É, que tava pendurado assim no cão Entendeu? Ih, que gostei, gostei Gostou, amiga? Que legal Então bora fazer Colinha quente Pegou meu dedo Se inscreve no canal da mamãe Ó, se inscreve no canal da Raquel E do Elvis também No canal do Elvis Ah, não tem canal? Não Ah, não tem canal Ah, não tem canal Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Ó, estão prontos os festões pra você pendurar Ó, eu fiz assim pra você pendurar tipo num preguinho Ficou lindo Ficou lindo, né? É, num cantinho da sala É, você pendura assim É, dá até pra colocar tipo, né? Numa bancada e você coloca Ou até que assim, ó Vou começar a próxima Ai, que lindo Ficou lindo O legal é que ficou duas opções diferentes, né? Às vezes as pessoas não sabem o que fazer com essas festões É, verdade Fica bem lindo E fizemos as guirlandas É, e eu tô, meu look é todo estrupeado Ah, é Ó, a minha eu fiz nessa pegada, tipo, né? E aqui, super colorida Se você gostou, né? Deixa o like aí Só me conta se vocês fizerem, né? Então é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu espero que o Natal de vocês seja, assim, a carinha de vocês Que vocês façam com muito amor também Decore a casa de vocês Chama seus amigos também pra te ajudarem Você faz um dia divertido Ah, isso é muito gostoso É, verdade Criando a decoração de Natal Às vezes você chama sua mãe Só cuidar pra não queimar os dedos Só cuidar pra não queimar os dedos Então é isso Muito obrigada por assistir Se você ainda não é inscrito no nosso canal Se inscreve Vou deixar o link do canal da Raquel aqui também Aqui embaixo Num box de informações, tá bom? Então um grande beijo E até a próxima Tchau Tchau Ficou bom, gente Ficou ruim, eu não vi um Agora minha casa vai ficar Aí, Henrique, olha Olha Vai lá, vai na baixa Espera aí, a Romana vai tirar uma foto Não, aqui vem cá Vem cá, deixa eu me forçou Peraí, ó, cadê? Cadê a pose? Ó, bota a pose, a pose da modelo Aí, desfila pro tio que você desfilou lá a sua roupa nova Mostra pra ele como é que você faz Vem cá, hein? Vem cá, hein? Vem cá, hein? Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá